Sejam bem-vindos para o nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Farsi Trampic, Didino Criança Esperança, enganação da rede Globo, choque o braço. Aos tolos que doaram para o Criança Esperança. Fiquem sabendo. As organizações Globo entregam todo o dinheiro arrecadado à Unicef e recebem um recibo do valor para a dedução do seu imposto de renda. Para vocês a Rede Globo anuncia. Essa dedução não poderá ser deduzida do seu imposto de renda. Porque ela quem o faz? Sim, mas e daí? Bem, é só pensar um pouco. Vejamos. A Rede Globo todos esses anos na verdade não doa nada de seu tempo, recursos e estrutura, isto é, os próprios donos da emissora não doam nada pela causa. Pois na verdade eles são pagos, e muito bem pagos, tendo redução em seu imposto de renda. Sendo que o dinheiro desse imposto, não pago, seria usado, dentre outras coisas, para fornecer educação, alimentação e assistência médica às crianças e ao povo brasileiro. Realizando a campanha do Criança Esperança, os donos arrecadam milhões e milhões. Dos telespectadores ingênuos, estes milhões são então entregues a Unicef e nem é fiscalizado onde vão usar os recursos. Creio que muito desses recursos vai para outros países, ou pior, para os bolsos dos milionários corruptos internacionais. Vírgula. A Rede Globo, por sua vez, lucra com o evento recebendo uma redução do imposto de renda que na verdade era direito dos que doaram. Então, para ser bem claro, a Rede Globo de televisão rouba dos doadores o direito de redução de imposto. A Rede Globo lucra com o Criança Esperança. Deixa de pagar impostos que poderiam ser usados para investir na educação, saúde e bem-estar das crianças e adolescentes do Brasil. O evento é custeado na verdade pelos doadores à Rede Globo nem o gasto de realizar a campanha ela tem. Pois todos os custos são deduzidos do montante arrecadado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.